Se você mora aqui na cidade de Bruxelas, hoje a dica vai para você, porque nessa loja aqui, gente, você encontra uns produtos novos que acabou de chegar, que é lançamento, só encontra aqui nessa loja, produto para skin care, assim como eu, como gosto muito de cuidar da minha pele, e você vai encontrar produtos aqui muito barato e ótimo por qualidade, que eu estou utilizando e eu estou amando, venha comigo nesse vídeo. Essa loja de você pode encontrar ela em toda a Bélgica, adotar o hábito de skin care na sua rotina só trará benefícios para a sua pele, já que o sul-coreano se tornou muito famoso devido a esse tratamento, que é com ácidos e também com protetor solar, deixando a sua pele com uma textura ótima, mais iluminada e saudável. Para começar a rotina de skin care na sua vida, você precisa de organização e disciplina. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vlog, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha.